Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje dia 25 de agosto de 2024, confirma como é que está chegando a qualidade do áudio para vocês, por favor. Hoje é domingo, eu sei que muitos aí estão surpresos, que hoje a gente recebeu uma tarefa muito importante para substituir nada mais do que o número um do Brasil, mas iremos fazer com toda certeza uma tarefa extremamente profissional, objetiva e já adiantando, serei extremamente direto ao ponto. Não tenho intenção nenhuma em esgotar todas as informações, afinal de contas, estamos aí recebendo várias e várias enxurradas de informações no dia a dia, nos meses, e assim será para sempre, enquanto a nossa companhia existir. Obrigado aí, pessoal, pelas confirmações. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez no canal do YouTube, eu me chamo Heine Soares, falo com vocês de Uberlândia, Minas Gerais, aqui do Triângulo Mineiro do Brasil, e é um privilégio estar hoje compartilhando algumas informações que eu recebi há mais de quatro anos. Sim, são mais de quatro anos empenhado, dedicado e de forma disciplinar, trabalhando junto a essa companhia, dentro de uma economia que ela sai, faz uma fusão da chamada economia centralizada para economia descentralizada. e hoje utilizando o que há de mais repleto, o que há de mais vigoroso dentro da tecnologia, da mais alta tecnologia, usando inteligência artificial, usando metaverso, usando tudo que as ferramentas dos dias de hoje nos oferecem. E pasmem, pessoal, hoje você não precisa mais ser um expert ou ter uma formação para ter acesso a tudo isso. Ao contrário, hoje qualquer um de nós, qualquer pessoa, pode ter acesso, sim, a qualquer tipo de programa, a qualquer tipo de conteúdo, a qualquer tipo de metodologia no qual nós iremos falar a partir de agora. É algo extremamente simples? Talvez algumas palavras que a gente vai falar aqui daqui para frente, nos próximos minutos, seja novo, mas eu também me senti assim há mais de quatro anos atrás, mas o que eu resolvi? Resolvi entender, resolvi mergulhar de fato dentro dessas metodologias, dentro do que a companhia, afinal de contas, é uma companhia com mais de 14 anos de mercado em mais de 150 países. Eu vou mostrar a linha do tempo para vocês, mas só dando esse spoiler para que todos tenham ideia do que a gente vai falar. E você que está aqui pela primeira vez, pegue todas as informações, faça anotação caso você queira, caso não, pegue esse vídeo, você que está me vendo pelo canal do YouTube, veja novamente, veja várias vezes, não só esse, mas diversos conteúdos que nós temos aqui no nosso canal, que eu tenho a plena certeza que isso vai fazer total diferença. Então, como eu disse, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Eu vou fechar nesse momento aqui o chat, para que também não atrapalhe aqui, não só a mim, mas a todas as pessoas que estão na sala. Tem pessoas chegando aí, pode chamar o pessoal que eles vão chegar sim. E ao final eu vou abrir, após as minhas considerações finais, eu vou abrir para que eu responda para aqueles que estão na sala hoje, pela primeira vez que façam as suas perguntas. Como eu disse, o intuito aqui não é nem de longe esgotar todas as informações, mas sim te dar um overview, uma visão geral do que está acontecendo debaixo do seu nariz. Então, vamos lá, deixa eu só abrir o meu arquivo, vou espelhar algumas telas para vocês, para que fique a compreensão muito melhor, ok? Bom, então, como eu disse, nós estamos falando hoje da mais alta tecnologia. É por isso que nós começamos e te damos as boas-vindas. Seja muito bem-vindo à era dos negócios digitais. Nós iremos falar hoje sobre as finanças descentralizadas. A abreviação dela, DeFi. Você já deve ter visto isso no mundo dos negócios, no mundo business, no mundo das finanças atuais. Afinal de contas, o que é isso, Renier? De forma muito objetiva. É um ecossistema de serviços financeiros que ele opera sem intermediário algum. Isso existe, sim, já há algum tempo. Só que talvez essa informação não chegou a você. Isso aplica-se principalmente a bancos e instituições financeiras. Vamos pegar três exemplos aqui. Primeiro benefício desse exemplo. Não preciso de intermediário para realizar qualquer tipo de transação, transferência em qualquer lugar do mundo. 24 horas por dia e 7 dias da semana. O sistema global permite essa troca, esse intercâmbio com qualquer usuário. A qualquer momento, com custo muito, muito baixo e extremamente rápido. Esse é o mercado das finanças descentralizadas. Aquilo que nós estávamos habituados, aquilo que nós estávamos acompanhando nos últimos 30, 40, 100 anos, se eu posso dizer assim, isso já não existe mais. Nós podemos dizer claramente o que está acontecendo no Brasil. Já acontece em outros países, mas no Brasil está sendo criado na sua moeda virtual, o real digital. Na verdade, a nomenclatura dele chama-se Drex. E é por isso, para ter essa agilidade, esse intercâmbio, para que viabilize, dê celeridade em todo o processo financeiro, o mundo inteiro já se rendeu a esse sistema das finanças descentralizadas. E agora, eu vou te dar aqui algumas informações, na verdade, uma linha do tempo, dessa companhia no qual eu faço parte dela há mais de quatro anos, que é a Gigos. E o que é a Gigos? Ela nada mais é do que uma plataforma online que fornece acesso ao ecossistema financeiro descentralizado sob a administração de uma DAO, baseado em tecnologia blockchain. Ou seja, na mais alta tecnologia dentro desse mundo das finanças descentralizadas. Ou seja, uma DAO hoje, quando você faz parte dela, você tem o privilégio, você tem a possibilidade de dizer e como você vai querer que as tomadas de decisões sejam feitas. Através de quê? Assembleias, ok? Então, perceba só nesse gráfico, em 2010, ela iniciou a sua operação no mundo inteiro, como uma loja online, vendendo barras de ouro de 24 quilates. Ouro mil. Ouro que você e eu temos acesso a qualquer momento. Então, em 2010, ela cresceu, ela iniciou esse projeto e ela se consolida em 2017. Onde ela entende e se torna a maior e-commerce do mundo, que vende barras de ouro para o mundo inteiro. E aí, ela entende que ela precisa avançar um pouco mais. Nisso, ela nos dá a possibilidade de cada um de nós nos tornarmos sócios dela, comprando partes dela, através de quê? De ECMs, que são títulos que você compra antecipadamente quando uma empresa está entrando em IPO, ou seja, entrando na bolsa de valor. Nessa época, ela já tinha mais de 1 bilhão de euros em ativos. Em 2021, ela lança e emite o seu primeiro protocolo, chamado protocolo Gold Converges DeFi. Ou seja, ela lança a sua primeira criptomoeda, entendendo e analisando todo o mundo financeiro em todo o planeta. Nisso, ela resolve lançar esse protocolo e agora, em 2024, ela anuncia a Global Metaverse e a sua blockchain pública NETSBO. Isso mesmo, nós estamos prestes a ter a possibilidade de participar de uma evolução de 2010 a 2024, onde a maior companhia do mundo, que já é referência em vendas de barras de ouro, com mais de 14 anos de mercado, hoje ela tem a possibilidade, e você tem a possibilidade, de tornar uma empresa pública aberta para todos. Já está acontecendo toda essa migração, já está acontecendo tudo isso. Nós, brevemente, agora, hoje é dia 28, perdão, hoje é dia 25, perdão, e dia 30, agora, de agosto, nós teremos uma conferência com esses dois aqui, esses dois rapazes, se eu posso dizer assim. Da esquerda para a direita, a gente tem o presidente Dmitry Akcionov e o senhor Jorge Fuzes, que é o diretor de desenvolvimento, diretor comercial, que é o braço direito da companhia. Aonde eu sempre digo isso, são as mentes brilhantes em que levam essa companhia tendo essa ascensão muito grande. Como eu disse, somos mais de 3 milhões de clientes espalhados em mais de 150 países. Hoje, a Global Intergold, a GIGOS, ela está alocada abaixo de uma holding chamada Global Success Management. Aqui nós temos o registro da companhia. Nós temos, originalmente, nós nascemos na Europa, começamos a operação dela na Alemanha, mas hoje ela está registrada juridicamente no Canadá, principalmente por conta da decisão na entrada em Bolsa de Valor. Então, perceba que essa tela é extremamente importante para você que está aqui na sala pela primeira vez, para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Esses registros aqui nos dão total jurisprudência da operação financeira no mundo inteiro. E o que é esse ecossistema financeiro, Renê? Como eu acabei de dizer, ouro físico, iniciamos a nossa operação. Depois, ela viu que o mundo digital é extremamente aquecido, onde ela iniciou e criou as suas coleções de NFTs, que são tokens não fungíveis, onde eu tenho diversos tipos de NFTs no mundo inteiro, NFTs de esportes, NFT de artes, enfim, tudo o que você quiser. Nada mais é do que são figuras em que, uma vez que você detém essas NFTs, elas têm valor de mercado, e pasmem com isso, valores altos, altíssimos, ok? Em que você tem a exclusividade e ninguém pode copiar, ninguém pode piratear, ninguém pode fazer absolutamente nada. Uma vez que você comprou essa NFT, ela é sua, unicamente exclusiva, sua. E essas NFTs, elas têm uma conveniência muito interessante, divergente das outras que a gente vê no mercado. Através dessa conveniência chamada farming, quando você compra NFT, você começa a gerar criptomoedas, criptoativos todos os dias. Então, nós temos várias criptomoedas que são geradas, provenientes da compra dessa NFT. Aqui, você não compra criptomoedas, e sim, você ganha essas NFTs, perdão, você ganha essas criptomoedas através da NFT. E ela acabou de lançar agora algo incrível, que para mim também é muito novo, e acredito que para várias pessoas é extremamente novo, aonde ela entra dentro da realidade aumentada. O que é isso? São jogos. Jogos, vídeo ou videojogos. Meus amigos, eu estava fazendo uma pesquisa, agora eu vou pedir uma atenção de vocês, em que eu vi um pouquinho sobre a movimentação financeira desse ecossistema em particular. particular, tá? Eu sei que muitos de nós aqui, é muito averso, muitos de nós falam, não, mas eu não tenho idade para isso, não, eu não tenho tempo para isso. Pasmem. A partir de agora, você vai precisar ter tudo isso. Só que, ao contrário, ao invés de não, você vai colocar sim. Sabe por quê? Em 2022, essa indústria de jogos, ela faturou 196,8 bilhões de dólares. E aí eu vou te dar um outro dado, tá? Isso aqui já é um spoiler para o meu treinamento. Meu próximo. Olha só, olha que interessante isso aqui. Faixa etária entre jogadores. Olha só isso aqui. A principal faixa etária é entre 25 a 34 anos de idade, seguida por 16 a 24 anos de idade. Eu fiquei louco quando eu li isso aqui. As mulheres são a maioria entre o público gamer, representado 51%. Senhores, senhoras, existe uma projeção em que, em até 2026, esse setor de jogos vai faturar mais de 321, bilhões de dólares. A questão é, eu não estou chamando para você vir fazer um jogo. A minha companhia está em franca expansão, em franca evolução. E eu estou acompanhando isso há mais de 4 anos. E o que eu estou chamando a sua atenção a partir de agora, não é para você virar uma criancinha jogando um videogame. Não, muito pelo contrário. Porque na minha época, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, eu jogava aqui no joystick, naquele controlezinho. Agora não, se joga tudo pelo celular. E hoje, qualquer coisa que você faça na sua vida, acredite em mim, tudo é através de jogos. Você vai fazer compras através de jogos, você vai comprar casa através de jogos, e você vai jogar através de jogos. E ainda, fazer dinheiro através de jogos. Olha que incrível isso. Então, você hoje, de forma, na sua casa, tendo uma conexão de internet, você tem a possibilidade hoje de faturar bilhões de dólares. Ou fazer parte desse faturamento que vai acontecer a partir de agora. Criptomoedas, como eu falei para vocês, e também o nosso metaverso. Metaverso, onde nós temos os nossos imóveis virtuais, terrenos virtuais, que você pode também, não somente criar estratégias, mas comprar, ter ali uma parte de um terreno, fracionar, enfim, disponibilizar para o mercado que é extremamente aquecido. A nossa companhia nos dá duas oportunidades. A oportunidade, simplesmente, de eu comprar esses ativos, cada um desses ecossistemas. Eu comprei todos, na verdade. E também, a possibilidade de você se conectar, trazendo novos sócios comerciais para a companhia, que é algo extremamente normal, meus amigos. Senhores, você pode ficar quietinho, interessou nos jogos, interessou nas criptomoedas, interessou nas NFTs, interessou em todos os ativos, compre e fique quietinho. Agora, a possibilidade de você gerar uma renda ativa e passiva, criando uma comunidade, uma carteira de clientes proveniente de você, isso é maravilhoso e fantástico. aonde te dá muita tranquilidade financeira, ou seja, conectar clientes junto à companhia e ela te paga uma bela de uma comissão. Mas vamos entender alguns números para você que é investidor. Pessoal, eu vou dar três dados para vocês de um produto novo que foi lançado agora pela empresa, ou seja, aonde você consegue comprar um, cinco, nesses exemplos, ok? e dez. Não quer dizer que são congelados a quantidade, não. Mas aqui nós pegamos algumas referências para ficar muito claro para vocês. Então, quando você compra aqui um 7Pin Token, que é um produto novo, baseado dentro de uma nova prancha chamada HMAP, que vai começar a gerar moedas, moedas Goscoin, inclusive moedas Goscoin, Gamecoin, melhor dizendo, aonde essas moedas vão te dar possibilidades dentro de jogos. E esses jogos, você pode se tornar o mestre do jogo, você pode comprar terrenos aonde o mundo inteiro ele vai ser separado em terrenos, em localizações, e nisso vai te dar renda passiva. Eu estou falando só para você, investidor, sem agregar absolutamente ninguém. Veja se isso é interessante para você. Quando você compra um 7Pin Token com 3GCoCoins mais 7.3GosCoin, você fez um investimento inicial de 570 euros. Pessoal, eu vou falar em euro, não vou converter agora em real, mas você pode pegar a cotação do Euroturismo para você fazer essas projeções. Nisso, você tem 10.5 terrenos mensal, ok? Que vão te dar um valor estimulado, ou seja, cada terreno gera 10 euros por mês. Entre 50 centavos a 10 euros, ok? Mas cada terreno gera 10 euros por mês. Então, você vai ter mensalmente 105 euros só comprando apenas um. Agora, ao final de um ano, você vai ter uma renda passiva de 1.260 euros, mais de 7 mil reais em um ano, sem fazer absolutamente nada. óbvio, você precisa adquirir. Quando você compra 5 Pintokens com 15 Jicocões e mais 36.5 Goscoin, você fez um investimento de 2.850 euros. Nisso, você tem 52.5 terrenos em que você vai ter um ganho mensal de renda passiva de 525 euros. Ao final do ano, 6.300 euros. Meus amigos, prestem atenção. Esse produto, esse novo produto que foi colocado e primariamente para a nossa comunidade, enquanto não sai para o mundo inteiro, a nossa comunidade, ela vai degustar tudo isso, vai utilizar os jogos, o game vai ser lançado nas próximas semanas. Então, se preparem, porque na hora que for para o mundo, eu acabei de ler um número aqui para você, um dado para que você entenda. mais de 320 bilhões de dólares até 2026. E que ano que nós estamos? Quase já está acabando o ano de 2024. Então, presta muita atenção porque você pode fazer parte desse dado. quando você compra sete PIN tokens, que são 30 GCOCOINS, o que é GCOCOIN, Renê? É a nossa primeira moeda do nosso protocolo. A pessoa que te convidou, que mandou esse vídeo para você, ela vai te ajudar e te ensinar o que é isso e como obter essas GCOCOINS. Mais 73 GOSCOINS, você tem um investimento de 5.700 euros, vai te dar 105 terrenos e você tem mensalmente 1.050 euros em renda passiva. No final do ano, 12.600 euros em renda passiva. Imagina isso, né? Você tem a possibilidade de fato, agora, de participar dessa fatia. cada PIN token ele gera no máximo mil terrenos, ok? Nós temos uma outra possibilidade em que você se tornou um investidor, está ótimo, está ok, mas tem pessoas que têm desejo, têm gana em levar, compartilhar as informações, porque se está sendo bom para mim, será que não pode ser bom para as pessoas que eu gosto? Será que não pode ser bom para aquelas pessoas que precisam gerar uma fonte de renda rápida? Porque, às vezes, ela não consegue fazer o investimento com o seu próprio recurso. E aqui, a plataforma te dá a possibilidade de você ter investimento zero, zero, fazer uma fonte de renda. Se você quiser, em um dia, você imagina você gerar 12 mil reais em um dia? É possível isso? Claro que é possível. Se você acordar no dia, você trabalhar fortemente, compartilhar isso com apenas três clientes, fechando três contratos numa assinatura anual de 385 euros, você se torna um sócio comercial. A partir de agora, você está válido, apto, para poder fazer o trabalho de quê? Prospecção de clientes. Nisso, você fecha três contratos e ajuda os mesmos a fazer a mesma coisa. Cada um fechando três clientes, você tem uma somatória de 12 clientes dentro da sua estrutura. com isso, você tem um ganho imediato de 1.865 euros. Meus amigos, e a partir de agora, você faz parte de um plano em que ele te dá possibilidade de crescimento, aonde ele libera pontos dentro de um programa de carreira. Então, me tornei associado da companhia, eu posso pagar isso à vista, esses 385 euros, ou se eu não quiser tirar nada do bolso, eu pego um cartão de crédito aqui no Brasil, essa vantagem é somente para o Brasil, e posso fazer isso aqui até em 12 vezes esse valor. Estou falando algo em torno de 2.400 reais, alguma coisa assim. Imagina, 200 reais por mês. Meus amigos, dependendo do cartão que você utilizou, a primeira fatura vai chegar daqui 30, 40 dias. E eu estou falando de você fazer a possibilidade de gerar uma renda de 12 mil reais em um dia, se você quiser. Um dia. o que você tem que fazer primariamente correr? Fechar 3 contratos. Liberou seus pontos para o plano de carreira, essa é a regra. E aí ajuda esse cara, esse cara e esse cara a fazer o mesmo. E aí quando eles também fizerem a mesma coisa, também vão fazer 12 mil reais. Nisso você tem uma renovação de assinatura sem tirar nada do bolso. E nisso, o que você pode fazer a partir de agora? Parte do que você ganhou como lucro, como comissão, faça investimentos aqui, compre ativos, faça um planejamento financeiro, você pode também gastar com a sua família, pagar suas contas, enfim. E a partir daí, quando você fecha esse programa, a cada 3 novos clientes que você fecha direto com você, a empresa sempre vai te pagar 750 euros, algo em torno de 5 mil reais. A pergunta é, você que está aqui pelo YouTube ou você que está aqui na sala, é fácil hoje ganhar ou fazer 5 mil reais de comissão? 12 mil reais de comissão? O problema não é como eu vou fazer, o problema é eu acreditar que eu vou fazer, porque a empresa te dá esse programa e está explícito para o mundo inteiro. Isso não só o Brasil, mas mais de 150 países fazem isso daqui todo dia, toda hora. várias pessoas que estão aqui na sala, elas fazem isso de forma muito séria e muito profissional. A questão é, a abordagem é, meu amigo, eu represento uma multinacional que ela tem mais de 14 anos de mercado, ela está buscando empreendedores no mercado e pagando uma comissão que pode chegar em até 12 mil reais, pode ser em um dia ou pode ser em uma semana. Te interessa? Se ele falar sim, senta com ele, mostra aqui a oportunidade, faz o fechamento e faz ele fazer a mesma coisa, ou seja, modelando você e indo para cima do mercado. Já para a gente poder finalizar, quando eu falo sobre liberação de pontos de carreira, aqui nós temos uma escada, ela é feita de 15 degraus, do líder 1 até o líder 15. Como que funciona isso? Cada degrau que você alcança, cada qualificação que você alcança no plano de carreira, você precisa gerar algumas pontuações para ser elegível a isso. Então, o líder 1 precisa de 50 pontos, 2, 125, 3, 250, 4, 500, 5 mil pontos e assim sucessivamente. Não vou me ater sobre essas informações, mas a pessoa que te mandou esse vídeo ou te colocou aqui na sala, te convidou, ela vai te explicar isso em detalhes. Mas eu quero dizer o seguinte, não há requalificação e tudo é acumulativo. então só para que você entenda, um líder 1 numa compra que acontece dentro da sua comunidade de 385 euros, ou seja, da assinatura, ele recebe 11 euros. Um líder 5, porque já tem uma estrutura bem maior, ok? A mesma compra, ele já recebe 37,95 euros. Um líder 5, ele tem a total condição de ter no mínimo, pode ser mais, mas é a média que acontece no líder 5 de 300 compras. Então imagina só, 300 compras de uma única assinatura de toda a sua estrutura, ou seja, olha a quantidade que você pode gerar de lucro somente construindo o seu negócio. Mais de 11 mil euros, eu estou falando aqui de mais de 70 mil reais que você pode gerar isso daqui. Nós temos um sistema educativo onde nós temos conferências e treinamento online, reuniões, negócios em diferentes cidades, no mundo inteiro, no Brasil, enfim, reuniões regionais, convenções internacionais, como nós tivemos no Brasil, a primeira no Brasil foi em novembro de 2023. Foram mais de 20 países, 3 mil pessoas nesse evento, em Campinas, São Paulo. Uma metodologia da nossa universidade, BLC, um trabalho em equipe, site de suporte, BLC. A nossa universidade também tem o nosso podcast, que está no Spotify, que você pode ouvir áudios educativos, treinamentos, vários treinadores falando de vários temas, você pode estar viajando, pode estar trabalhando, enfim, coloca o fone de ouvido ali ou na sua casa e você consegue aprender. E quais habilidades que você vai aprender? Liderança, educação financeira, inteligência emocional, gestão de tempo e marketing digital. Então, aqui um QR Code para que você aponte o celular e você vai conseguir nos seguir nas nossas redes sociais. Dia 27 e 28, nós vamos ter a convenção Unite que vai acontecer na Colômbia, em Bogotá, na Colômbia, será no centro de convenções Ágora, um lugar incrível para mais de 5 mil pessoas. E no dia 28, nós teremos aqui a Vilma Nunes, é uma coach em que ela vai nos ajudar muito, principalmente, sobre a questão da inteligência artificial, como empregar isso de fato, de forma correta, fazendo uma trajetória dentro da mais alta tecnologia. Então, dia 28 de março, na Colômbia, nós estaremos lá, sim, com toda certeza. Para resumir, você acaba de conhecer uma plataforma que tem mais de 14 anos de mercado, mais de 3 milhões de clientes em mais de 150 países que vai te dar acesso a um ecossistema totalmente descentralizado. Você pode participar, sim, ainda dessa distribuição de criptoativos e gerar ganhos como investidor de médio e longo prazo. Ou optar por se tornar um sócio comercial e gerar ganhos imediatos através de diversos programas de pontos de plataforma. Como eu acabei de explicar, você conta com um ecossistema educativo organizado, com atividades e ferramentas, vídeos educativos, treinamentos gravados e ao vivo, eventos presenciais e online que vão levar você a ser um profissional. Então, você tem aqui tudo para você começar. Fale com a pessoa que compartilhou essas informações com você, solicite o link de cadastro imediatamente, na hora, faça esse cadastro, chama a pessoa aqui quando você ver esse vídeo, quando acabar a nossa reunião, preencha o nosso formulário aqui com os procedimentos KYC, AML, que é extremamente segura, a empresa é extremamente segura nessa questão, escolha o contrato que você vai fazer, comece e efetue o pagamento. Reúna imediatamente com o seu patrocinador, ou seja, a pessoa que te convidou para fazer o planejamento estratégico. Lembra, três contratos diretos com você e você destrava toda a pontuação do plano de carreira. Se cadastre aqui na BLCUniversity.org, que é a nossa universidade, é muito bacana, você vai participar dos módulos lá, eu estava vendo esses dias, ficou incrível a repaginação que houve e participe das nossas conferências online, dos nossos treinamentos. Nós temos apresentação de negócios como essa daqui de domingo a sexta. Domingo a sexta. No domingo às 18 horas, de segunda a sexta às 21 horas e no sábado treinamento, capacitação para todos nós associados da empresa às 18 horas, sempre com um tema diferente para que você consiga vencer e aumentar ainda as suas possibilidades. O que você ganha mais com isso? Prenos, reconhecimentos, incentivos, viagens incríveis, ou seja, você tem a possibilidade de crescer de forma exponencial dentro da nossa metodologia. Para você que está nos vendo agora, muito prazer, veja esse vídeo, reveja quantas vezes você quiser ver, compartilhe e venha para dentro do negócio. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Descubre o futuro, despierta o potencial. É o momento. Uma experiência imersiva te espera. O evento que revolucionará a forma em que vemos o mundo e te pondrá um passo adelante na economia do amanhã. Preparate para sumergirte em o metaverso, onde a realidade se reimagina e os limites se desvanecem. NFTs a revolução da propriedade digital e a creación de um novo mercado. Inteligencia artificial, chispa que enciende novos horizontes de conhecimento. finanças descentralizadas, revolução financeira que libera as masas com transparencia e autonomia. Isto é United em um dos centros de convenções mais grandes de Latinoamérica, galardonado por sua arquitetura, Centro de Convenções Agora, Bogotá. Bogotá, Colombia. Listo para a experiência da evolução? Preparate com o equipo para esta experiência única este 27 e 28 de março de 2025. United juntos haremos história.